treze horas. Juntos somos mais e seja você também um elo forte. Graças a sua contribuição para o Clube da Fraternidade, este programa está no ar. A partir de agora, você pergunta e a gente responde. Ligue e participe no ar, respondendo aos ouvintes. Apresentação, Valdemir Cruz. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos mais uma vez entrando no ar com o nosso programa Respondendo aos Ouvintes. Para quem está no Facebook, já estamos ao vivo no Facebook. Já viu aqui o Antônio de Pardo Barbosa, que foi até anunciado semana passada, né? Que eu falei com ele que ele viria aqui hoje, falei no ar aqui que você estaria aqui conosco hoje. E o nosso Djalma, que está sempre conosco aqui, toda semana, dividindo aqui os seus conhecimentos conosco. Agradecendo antecipadamente a sua participação e lembrando que nós estamos aqui para receber as suas questões pelo telefone 3386-1400, 3386-1400 e também pelo aplicativo do WhatsApp 984-86-7633. Lembrando que estamos na cidade do Rio de Janeiro, DDD21. E para quem está fora do Brasil, número do Brasil de DDI 55. Então, se você está fora do Brasil, ligue 5521 e o nosso número 984-86-7633. Peço sempre aqui que as mensagens do WhatsApp, principalmente, sejam mensagem de texto, já que não temos como abrir aqui mensagem de áudio. Então, fique à vontade, participe conosco e estamos ao vivo no Facebook. Compartilhe, convide. Vamos convidar mais pessoas a participar desse, dessa uma hora que a gente fica aqui falando dos ensinamentos de Jesus e, de certa maneira, respondendo as pessoas que perguntam, mas cujas respostas servem para muitas outras pessoas que não fizeram as perguntas. A resposta é direcionada a uma pessoa, mas que atende a milhares delas, às vezes. Então, participe conosco. 3386-1400-98486-7633 e ao vivo no Facebook. Compartilhando, curtindo, sugerindo, criticando, estamos aqui para ouvir e para responder você. Como sempre, começamos com as questões que ficam da semana anterior. Vamos pedir aqui ao de Jalman para responder o Goulart, lá de Campo Grande. O Goulart quer saber, Jalman, ele quer ter uma orientação para se fazer ou para se realizar psicografia. Quais são os cuidados? Ele pergunta, para se fazer uma psicografia. O primeiro cuidado é fazer um estágio evangélico, antes de iniciar o processo de mediunidade, seja da psicografia, da psicofonia, qualquer tipo de modalidade mediúnica. É necessário um estágio de pelo menos três meses, né? Em que passa por um processo de educação evangélica, educação mediúnica, né? Estudando o livro dos médios, o livro dos espíritos. Depois disso, uma boa caneta, né? Papel à vontade, né? E o interesse no trabalho que vai realizar, é muito importante isso, porque nós vamos ver mais à frente, tem uma pergunta que a pessoa dorme na hora que está fazendo o que você quer, é brincadeira, você não vai ao centro para dormir, né? Então é interessante você chegar, eu quero a ideia, eu quero fazer isso, eu quero entrar em contato com os espíritos, né? Depois de ter feito todo esse trabalho, esse estágio anterior, você entra com aquela vontade de receber espíritos para trazer informações, mesmo que essas informações não sejam excepcionais, porque não teremos essas informações excepcionais que as pessoas desejam. Os espíritos se manifestam pessoas comuns que morreram, exatamente iguais a nós. Só, esporadicamente, aparece espírito excepcionais, mas mesmo assim com médios excepcionais, como Chico, como de volta, não é uma coisa tão assim, popular, tão vulgar como as pessoas pensam. Mas o importante é essa comunicação, é essa interação que continua com aqueles que partiram para o outro lado da vida. O Goulart, me permita aqui também dar a minha opinião antes do Antônio, acho que o primeiro cuidado que você precisa ter é fazer isso no centro espírita, porque tem muita gente querendo fazer psicografia em casa. Isso não é nada aconselhado. Eu costumo dizer que um médico, um médico não faz uma cirurgia fora do centro cirúrgico, a não ser na emergência. Então, ele precisa de excepção, ele precisa de cuidado, ele precisa de instrumentações para fazer uma psicografia, não é diferente. Na minha opinião, não faça fora da casa espírita, porque não é seguro, não é aconselhável. Vamos ver o que o Antônio tem aqui para nos dizer a respeito disso também. Todo mundo tem que dar opinião. Eu corroboro totalmente com o que vocês falaram, porque pode acontecer casos que eu conheço, que a pessoa pode até estar em casa e, de repente, não ela não estava procurando fazer, receber em uma psicografia, mas um espírito resolve mandar uma mensagem através dela. Aí é difícil para ela impedir, na verdade. Mas se ela, não sendo num caso desses, o correto é se fazer isso. Dentro do centro de espírito é onde você tem todo o aparato protetivo. Você está lá amparado por espíritos, vão filtrar esses mensageiros que eventualmente vão usar você como intermediário. Já quando você está sozinho, você está só com suas defesas pessoais e vamos combinar que nenhum de nós aqui pode se garantir que está o tempo todo agindo dentro do evangelho, dentro da conversão. Então, nós estamos sujeitos a chuvas e trovoadas. Por isso, realmente, é importante que esse trabalho seja desenvolvido num ambiente adequado. Se porventura acontecer uma coisa inesperada e você fizer, você termina, agradece a Deus, pede aos seus protetores para que evitem que isso se repita e, de preferência, levem o necessitado que quer se comunicar para a casa espírita e, através de você lá, ele vai ser atendido. É, lembrando que eu falei aqui do centro espírita, porque ele está pedindo orientação de como começar. Então, uma pessoa que seja, me permita aqui a expressão, cascuda, né, que tem, seja um médio, educado, experiente, ela até pode fazer isso, como o Antônio lembrou aqui, é uma mensagem urgente, até pode fazer fora da casa espírita. Mas, para começar, não. Para começar, precisa ser lá na casa espírita. É, e pode aparecer também espíritos gozadores. Sim, é claro. Brincadeira. Eu tive um caso de um vizinho meu, que tinha uma mediunidade caseira, e eu sempre dizendo, olha, isso é perigoso. Mas ele frequentava os setos já há anos, não posso também estar reprimindo. Então, disse para mim, senhora, ontem eu recebi o espírito do hindu. Fiquei um pouco, o hindu? É. Mas eu não entendi nada do que ele falava. O que que eu faço? Eu recebo um do português, da sua língua, porque aí fica mais fácil. Agora, o que que o hindu está fazendo aqui? É, com certeza. É, o negócio é esquisito, viu? Então, a gente tem que ter cuidado. O Benevides faz aqui uma pergunta. Benevides, essa nós não temos como responder para você. Qualquer resposta aqui seria uma especulação. Nós não temos como. Ele pergunta se o presidente da república que fundou Brasília foi um faraó numa vida anterior. Até pode ter sido o Benevides, mas não temos como fazer, pelo menos eu, não tenho como fazer essa afirmativa. Isso ficaria para mim. Eu tenho uma explicação paralela, que eu li bastante a esse respeito, das reencarnações, é o seguinte, as reencarnações, de um modo geral, pode haver exceções, de um modo geral, elas acontecem na mesma cidade, no mesmo país. Sim, claro. Então, é muito difícil isso aí. Isso é muito difícil. O faraó, o cara, depois de estar lá no Egito, no antigo Egito, com todos aqueles problemas dele, tem que reencarnar aqui. É muito difícil isso, mas muito difícil mesmo. Inclusive, tem uma história do Chico, vários livros que eu fiz, mas um deles que eu escrevi, eles voltaram. Então, tem a história de um rapaz que morreu afogado, o carro bateu, e a mãe estava muito preocupada de ele ter sofrido muito na água. Então, ele se manifesta através do Chico e diz, mamãe, eu não sofri nada. Desmaiei antes do carro bater na água. E aí, ele começa a dizer o seguinte, fui visitado essa semana pelo ex-prefeito da cidade, pelo padre da cidade, quer dizer, mais de dez pessoas que o visitaram lá onde ele estava, todas elas na mesma cidade, alguns das mesmas ruas, quer dizer, é tudo ali muito unido, entendeu? Não há essa ruptura, não há esse distanciamento daqui para o Egito. É por isso que ele diz que é possível, é possível, mas não é. Mas não tem como afirmar. Concorda, Antônio? O que acontece é que muitas pessoas, se prevalecendo do conhecimento que o espiritismo traz, desculpa falar isso, mas elas gostam de aparecer, chamar atenção para si. Aí começam a criar essas coisas, essas invenções, que não contribuem em nada esse conhecimento. Vamos supor que isso fosse verdade. O saber isso ou não vai me adiantar alguma coisa moralmente falando? Vamos modificar moralmente que eu tenho conhecimento dessa informação? Vai somar alguma coisa, essa notícia ao meu conhecimento intelectual? O que vai somar? Nada. Então isso é só especulação. Nós temos que evitar, inclusive, passar adiante essas informações. Tem que chegar a nós, que não podemos evitar, parar ali. É igual fake news na internet. Chegou, para aqui, não dá prosseguimento a essas coisas. Exatamente. A Ainalda, aqui da Penha. A Ainalda, você nunca tinha visto esse nome, Ainalda. Você é a primeira aqui com esse nome. Ela disse, faça o culto no lar sozinha, toda quarta-feira. Semana passada, quando eu estava lendo uma página do Evangelhos, segundo o Espiritismo, eu cochilei, de repente. E quando abriu os olhos, vi um homem alto, saindo rápido, de cabeça baixa, com um semblante aborrecido. Abriu e fechou a porta. Gostaria de saber o que pode ter acontecido. Começa você, Antônio. O que aconteceu é isso que você viu. Você viu alguém, uma pessoa, abrir, fechar a porta, sair. Pode acontecer. Agora, se não tinha ninguém na casa, você estava sozinha, por dedução, só por dedução, vamos imaginar que fosse alguém do mundo espiritual. Porque se não tinha ninguém do mundo espiritual, você viu, pode ser que você estivesse ainda sonhado, achou que estava acordado e estava sonhando. Também pode. Porque muitas vezes a gente sonha que está sonhando e continua no sonho, pensando que está acordado. Também pode ser. Então, para saber exatamente o que foi, eu não tenho condição de afirmar. Eu vou ser um pouco duro com ela. Ela estava fazendo o cutular, que é uma experiência maravilhosa. Em dado momento, ela se descuidou e dormiu, ele saiu aborrecido. Com certeza, era a própria dizer, não é embeleia, nem o que. É, ele saiu com um semblante aborrecido. Ele estava aborrecido, porque ele estava feliz com o cutular. De repente, ela para. Não, não, é plausível isso, não é plausível. É plausível. É bem possível isso. O fato, Ainaldo, é que não dá para a gente fazer uma afirmativa. Exemplo da questão anterior lá do Benevides. Não temos como afirmar. Isso aconteceu por isso, por isso, aquilo. Não temos. A gente conhece um pouco de doutrina espírita e pela lógica da doutrina espírita, a gente responde. A gente formula aqui as respostas para vocês. Mas não dá para ser taxativo. Ele saiu por isso. Pode ser que ele estivesse realmente interessado no que você estivesse falando e você continuou. Quantas vezes eu vou fazer palestra e vejo pessoas dormindo lá no auditório. Ou saindo também. Saindo, enfim. E isso, de certa maneira, desagrada a gente. Eu estou aqui me esforçando e o cara está ali dormindo. Sei lá, vai estar cansado. A gente entende tudo isso. Mas, de qualquer maneira, em função da minha inferioridade, eu ainda não gosto de ver alguém lá dormindo quando eu estou falando. Imagina que ele estava interessado e ouviu o evangelho. E você dormiu. Então, vai embora. Vou ouvir o evangelho em outro lugar. Vou lá no centro de espírito e ouvir o evangelho. Então, na próxima vez, Aynaldo, lava o rosto antes, toma um café. Para você estar atenta e não dormir. Imagina a seguinte situação. Há um espírito cheio de problemas, revoltoso. Aí chega um espírito mais evoluído, amigo, perto dele. Fala, vou te levar a um lugar onde você vai se acalmar. Você vai ouvir palavras bonitas, palavras reconfortadoras. Consoladoras. Vamos comigo. O cara não vem. Depois da décima vez, ele se convive. Tá bom, então eu vou. Eu vou lá ouvir. Aí começa a ouvir o evangelho. Aí a pessoa dorme no meio do processo. O cara fica nervoso. Ele vai embora. Uma pessoa me narrou recentemente isso aí, que isso aconteceu num consultório. A pessoa foi lá, começou a falar, foi lá e quando ela viu, a pessoa lá que estava ouvindo, estava dormindo. Eu disse, pô, o que eu estou fazendo aqui? Então, vamos embora. O Pompeu aqui de São Cristóvão faz uma questão aqui. Por que Kardec reencarnou na França? Por que Deus permitiu o Kardec reencarnar na França? Muita gente desconhece a doutrina espírita daquele país. Tem pessoas que nunca ouviram falar em Allan Kardec em Paris. Ô Pompeu, me permita começar aqui pelo menos pelo que eu já li, pelo que eu já ouvi e de novo pela lógica da doutrina espírita. A gente pode fazer a mesma pergunta. Por que Santos Dumont foi para a França para mostrar o avião dele? Porque a França era o centro do mundo à época. O centro do mundo, que eu digo, cultural. Era o centro, era a cidade de luz. Paris é a cidade de luz. Então, tudo que acontecia em Paris era repercutido no planeta. Qualquer lugar do planeta, qualquer coisa que teria que acontecer em Paris para poder fazer sucesso. E se você leu o livro Brasil Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Kardec, ou Jesus, diz para Ismael, isso na formação, antes da descoberta do Brasil, que ele iria transplantar a árvore do Evangelho para o Brasil. Mas como um país recém-descoberto, com cultura nenhuma, com pouco conhecimento, com a maioria analfabeta, como é que ele iria trazer orientações científicas e filosóficas através desse país? Fica muito difícil, na minha percepção, Pompeu. Por isso, ele teve que nascer, teve que começar na França. E depois foi transferido, trazido para cá. Santos Dumont veio para cá, os irmãos Uraite, depois assumiram a paternidade do avião. Mas tudo começa lá em Paris, na minha percepção. Antônio, o que você diz aqui para o Pompeu? Primeiro, eu não me julgo capaz de saber por que Deus fazia isso ou aquilo. Está longe do meu alcance saber por quê. Tudo que eu falo aqui, como nós falamos, são conjecturas. Mas vamos pensar o seguinte, o último que Kardec foi Jesus Cristo, concordamos? Podia perguntar até, por que ele nasceu lá na Israel, no meio dos judeus? Se os judeus todos não viraram cristãos? Os judeus não viraram cristãos. Muito pelo contrário, crucificado. E Jesus foi ser reconhecido em Roma, lá no meio dos inimigos de Israel. Então, nós não temos capacidade aqui de ficar loucubrando por que Deus fez isso ou aquilo. Como disse o Valdemir, tem que usar a lógica. A gente pode aventar que, na época de Kardec, a França era o centro do mundo, centro cultural. Já tinha começado há cento e poucos anos, duzentos anos, com o iluminismo, os grandes filosólogos, os grandes pensadores. Estavam na França. O Benjamin Franklin, americano, descobriu muita coisa, mas morava na França. A França era o caldo cultural do mundo. Era ali que tinha que se aparecer. É a mesma coisa o Cristo, porque na Palestina, ali estava, desde Abraão, destinado à evolução religiosa do planeta. Mas, para poder haver repercussão, foi transportado para Roma, que Roma era Paris na época. Sim, sim. Isso é a lógica que você pode fazer. Como Atenas, como cidade, como centro da filosofia do mundo, na época da Grécia Antiga, entendemos por aí, Pompeu. Só antes de você falar, que a Mara está nos participando aqui pelo WhatsApp, lá da França. A Mara, lá da França, é Dole, ou Dolé, né, Mara? Não sei como é a pronúncia disso aqui. Mas, eu confirmo que quase ninguém conhece a Allan Kardec. Ninguém da família do meu marido ouviu falar. Ela é casada com o francês. Eu entendo isso. Eu também já estive na França, já procurei e pouquíssimas pessoas conhecem Kardec. Mas, em compensação, como lembrou o Antônio, o Cristianinho precisou sair de onde nasceu o Cristo para ser conhecido. Ele foi reconhecido em Roma. Então, é por isso que a gente entende isso aqui. Bom, eu vou confirmar o que você disse no início e o Antônio também confirmou. O Paris era o centro das atenções. E a espiritualidade precisava de um cara culto, de uma pessoa com a vontade firme. A tempo era de aço. E ele foi auxiliar, foi aluno e auxiliar e até substituto de Pestalosa, uma das maiores personagens da época. O Brasil não era nada. Ainda hoje o Brasil é fraco nessa parte. Sim, com certeza. Muito fraco, com pessoas menos ilustres. Lá no lar estava o centro das atenções do mundo. Então, ele procurou, a espiritualidade procurou um companheiro que, inclusive, já tinha tido uma experiência com o John Rousseau, foi queimado. E ele volta, quando ele soltou. Agora, nasceu o quê? Um cisne, né? Como Allan Kardec mesmo, né? Como os druidas. Então, conclusão, procuraram um companheiro de uma cultura ímpar, né? De um temperamento maravilhoso. Agora, isso foi espalhado pelo mundo. E nós tivemos Jesus lá na antiga Galiléia, praticamente desconhecida, né? E depois, ele, hoje em dia, é acreditado em Roma e foram os seus piores inimigos, né? É. É. Lembrando, tem uma página do Humberto de Campos. Se não me engano, está no livro Boa Nova, mas eu não tenho certeza. Chamado Napoleão e Kardec. Quando Humberto fala da reencarnação de Kardec, da reencarnação de Napoleão, qual o objetivo de ambos, os objetivos, né? Para ambos. E é muito importante, porque a elevação de Kardec é algo, acho que, inimaginável para nós, em termos espirituais. Não podia nascer no Brasil, reencarnar no Brasil, porque não tinha nenhum apoio, suporte cultural para fazer a revolução que ele fez. E só mais tarde foi quem descobriu-se no Brasil personagens importantes, como Bizerra de Venezes, Humberto de Campos, todos os outros. Mas já há anos, anos depois, né? Já, com o esperatismo implantado. O Getúlio, lá de Niterói, faz aqui algumas questões. Getúlio, também não temos nenhuma informação de responder isso para você. E aqui, me permita lembrar, repetir aqui o Antônio. Pelo menos para nós aqui, Getúlio, faz pouca diferença. Quem foi ou não os pais de Maria? Mesmo Maria, claro que ela tem a sua importância, mas nem ela tinha tanto a noção da missão do filho. Então, o próprio Cristo falar isso, não faz a menor diferença para nós, Getúlio. Quem foram os pais de Maria? O que importa para a gente é o amor que a Maria nos dedica hoje. A todas as populações, independente de religião. O espírito é levado, a moral, todo o ensinamento. Isso sim vale. Mas quem foram os pais, primeiro não sabemos. E depois, não temos maiores, nem curiosidade, tá, Getúlio, para entender, para saber isso. Por isso, a gente não tem condição de responder a você. Tá bom? Um grande abraço para você. A Rosângela, lá do Rio Comprido. Se temos que mudar de casa espírita por motivos justos, por ser mais perto de casa, os espíritos infelizes podem se aproveitar dessa mudança e assediar fortemente a gente? Pergunta aqui, responda aqui o Djalma. Ou isso é responsabilidade nossa? É responsabilidade da pessoa. Tudo, o espírito inferior, ele se aproxima da pessoa através do comportamento. Tudo baseia-se no comportamento. Independente da casa que ela frequente, né? Você pode ir para qualquer casa, desde que você tenha necessidade disso. Não é estar trocando todos os dias, né? O Jesus deixou bem claro. Não se pode servir a dois senhores. Às vezes, quando aparece uma pessoa com pergunta, se pode frequentar ao mesmo tempo uma igreja e o centro espírita, ou se pode ser evangélico e espírita ao mesmo tempo. Não, poder pode. Mas a gente tem que ter uma caracterização, uma caracterização séria. Você não pode ser dúbido. Não pode ficar pendendo como se fosse um pêndulo de um relógio. Então, o que ocorre é o seguinte, você pode ir para qualquer centro onde os espíritos vão te acompanhar. Não só os bons, como os inferiores que estão aprendendo com você. Agora, o seu comportamento é que vai ditar as normas dessa parceria, né? Isso é que é importante. Se você tiver boas tendências, bons pendores, bons pensamentos e boas experiências, não há problema nenhum. Você pode ir para qualquer lugar, livre, né? E eles, mesmo te acompanhando, não vão te fazer mal. Sem problema. Isso, Rosane, a gente não tem muita dúvida, né? Como o tempo está acabando aqui, só lembrando, não interessa a casa que você frequenta. Interessa o que você faz nessa casa. Ou o que você faz fora da casa, principalmente. Você vai na casa espírita uma vez por semana, duas vezes por semana, três horas por semana, e o resto do tempo você passa fora da casa espírita. O que você faz fora, sim, é muito importante. Eu só fiquei na dúvida aqui, que ela não especificou quem são esses espíritos inferiores. Se são espíritos frequentadores da casa espírita... Espíritos infelizes. Infelizes? É, infelizes. Quem são esses espíritos infelizes? São aqueles que frequentam na casa lá, normalmente. São levados, né? Não, já estão lá. Ou são aqueles que acompanham, independentemente de ir lá para a casa espírita ou não vá. Porque todos nós somos acompanhados de gente infeliz e infeliz. E a casa espírita também tem lá. Os infelizes vão lá para deixar de serem infelizes, né? E se eles a acompanharam, talvez porque eles também acharam que ela foi para uma casa melhor. Portanto, não é o que encontra, é o que leva. Perfeito. Estamos fechando aqui, então, o primeiro bloco. Um abraço, Rosângela. Obrigado aí pela sua participação. Nós voltamos em alguns minutinhos. Um abraço. Até já. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Respondendo aos Ouvintes. Este programa é oferecido pelo Clube da Fraternidade, que mantém a Rádio Rio de Janeiro no ar. Atenção ouvinte, você que curte a Natasha McKenna. Marcelo Daimon E Thiago Brito Não pode perder o show A Música Espírita Está No Ar, um evento em benefício da programação espírita da nossa rádio. O show será no dia 9 de setembro, domingo, às 14 horas, no Grupo Espírita Regeneração. O endereço é Rua São Francisco Xavier, 609, no Maracanã. Mas seja rápido, os lugares são limitados. A contribuição individual será de 30 reais. Mais informações no site radioriodejaneiro.am.br ou no telefone 21-3386-1400, opção 1. Nos vemos lá. Conheça a revista Cultura Espírita. A cada mês, artigos e crônicas sobre temas de diversos campos, filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade, que ampliam o nosso conhecimento. E uma página especial em português, em Esperanto. Cultura Espírita, grande circulação no Brasil e em mais 18 países. Leia e assine Revista Cultura Espírita, uma publicação do ISEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Informações e assinaturas 2224-1060 ou pelo e-mail revistaculturaspirita.gmail.com Se você ainda não atualizou o seu CPF no cadastro do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro, ligue para o telefone 21-3386-1422 ou envie os seus dados com o CPF, telefone de contato, endereço completo para o e-mail clubedafraternidade.radioriodejaneiro.am.br Caso ainda não tenha tido tempo para atualizar o seu cadastro, você poderá fazer o seu pagamento mensal por depósito avulso em uma de nossas contas nos bancos do Brasil, Bradesco, Itaú e Caixa Econômica Federal. Veja em nosso site os números das agências e contas www.radioriodejaneiro.am.br Muito obrigada. Chegou a tão esperada peça Paulo e Estevam ou musical de Chico Xavier pelo espírito de Emmanuel com direção geral de Kaique Assunção. O elenco é de primeira linha, com a Natasha Mequena, Ariovaldo Filho, Kaique Assunção, Haroldo Mendonça e Marcelo Daimon. A apresentação será no dia 5 de agosto, domingo, às 17h, na Areninha Carioca, Hermeto Pascoal, Praça 1º de Maio, sem número em Bangu. O ingresso é R$ 60,00 a inteira. A meia é R$ 30,00. E todos que levarem um quilo de alimento não perecível pagam R$ 25,00. Informações pelo telefone 3088-6519. Produção ou 3463-4945. Areminha. Já está nas bancas o Jornal Correio Espírita. Leia na edição de julho. Reencarnação, enigmas e dilemas. As duas estradas. Cristo oferece a escolha do caminho a seguir. Saiba mais sobre o que sentem os espíritos além da morte e as limitações ao acervo do espírito. Esta e outras notícias você encontra no Jornal Correio Espírita. Assine já pelo telefone 2721-2505, de segunda a sexta, ou pelo site correioespirita.org.br. Atenção ouvinte, você que curte a Natasha Mequina. Senhor, fazendo instrumento de vossa paz. Marcelo Daimon. Segue o sol, segue o sol. E Tiago Brito. Não pode perder o show A Música Espírita Está No Ar, um evento em benefício da programação espírita da nossa rádio. O show será no dia 9 de setembro, domingo, às 14 horas, no Grupo Espírita Regeneração. O endereço é Rua São Francisco Xavier, 609, no Maracanã. Mas seja rápido, os lugares são limitados. A contribuição individual será de 30 reais. Mais informações no site rádioriodejaneiro.am.br ou no telefone 21-3386-1400, opção 1. Nos vemos lá! CYJ462, Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM 13 horas e 29 minutos. Voltamos a apresentar Respondendo aos Ouvintes Apresentação Valdemir Cruz Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos de volta com o programa Respondendo aos Ouvintes. Estamos ao vivo no Facebook e em todas as redes sociais você pode participar conosco. Além do telefone fixo 3386-1400 e do nosso WhatsApp 984-86-7633, como fez a Mara lá de Dole, na França, participando conosco aqui. Obrigado! E tem muita gente aqui no Facebook, a gente fala alguns nomes, não dá para falar todos, mas depois eu entro lá no Facebook e converso com cada um de vocês pessoalmente, respondo as questões pessoalmente. E aqui os amigos aqui também, tanto o Djalma quanto o Antônio, se quiserem entrar depois no Facebook e responder essas questões aqui também, alguma coisa que diga respeito a vocês diretamente, por favor, fiquem à vontade. Lembrando aqui a presença no nosso Facebook, da Selma Fátima Rodrigues, obrigado, Silvana Rosendo, obrigado, Débora Araújo, participando aqui conosco também, a Vani Rodrigues, Cíntia Carutti, lá de Ribeirão Preto, né Cíntia? Cristiane Kelly, Ana Maria, Ana Marise Lima, obrigado Ana Maria, Wagner Peçanha, Eliane Santos, obrigado Eliane, Patrícia Colodete, um grande abraço para você, ela pergunta a posição da doutrina em relação a doar a órgãos. Nós precisamos sim, Patrícia, doar sim, sempre que possível e desde que queiramos fazer isso de boa vontade, fazemos isso sim, precisamos fazer, tá bom? Um abraço para você, a doutrina espírita é a favor. Vânia Barbosa, também conheço a Vânia Barbosa, que participou aqui conosco, Vânia Matias, Regina Melo, Patrícia Almeida, Cida Andrade, grande abraço Cida, Solange Dias, Valdelania Verli, Wilson Salles, participando, Valéria Rodrigues, Valéria Ferreira, Paulo Roberto, Alba Lúcia Trindade, grande abraço, Juséia Santiago, abraço Juséia, a mãe do doado. Feliz aniversário para você, Juséia. Um abração para minha amiga, não fez? Um pouco atrasado ainda, foi ontem, né? Abraço para você. Foi ontem, eu coloquei no canto. Patrícia Almeida, obrigado, Regina, Maria Maria, Daniele Batista, lá de Valência, na Espanha, Patrícia Almeida, Marianela Ciraluelo, lá da Argentina, abraço Marianela. Rodrigo José Nascimento, ela diz que está difícil de ouvir hoje, porque os filhos estão de férias, a Marianela lá de Buenos Aires. É, as crianças estão de férias, fica mais difícil, né? Dedicar um tempo. Cláudio Fernando, também abraço para você, Cláudio. Cristiane Veiga, obrigado, Cristiane, pela sua sintonia. Antônio de Pádua Barbosa, ela entrou aqui também, Antônio de Pádua Barbosa, entrou, está participando aqui do Facebook com a gente. Aqui, a Cris Cascardo, Antônio de Pádua Barbosa, participando com a gente aqui. Chayene Barreto, quem mais que está aqui? Chayene. E mais uma porção de gente, quem não dá para a gente falar todos, como eu disse, depois eu vou respondendo a cada um pessoalmente. Voltando aqui às questões, que ficaram ainda da semana passada, vamos conversar aqui com a Maria. Maria. Ah, sim. Só para complementar, o livro que eu falei de Kardec e Napoleão, tem um amigo que nos mandou aqui, é Cartas e Crônicas do Humberto de Campos. E o capítulo 28, ele fala de Kardec e Napoleão, da importância ou da função de ambos quando reencarnaram. Antônio, a Maria Célia, lá da Vila da Penha, estou muito triste, meu marido faleceu dia 28 do 6, sinto muita falta dele, muita saudade, choro. Estou fazendo mal ao espírito dele agindo assim? Sou espírita, leio, faço o culto do evangelho, só era nós dois, não tínhamos filho. Estou prejudicando, ela está prejudicando o marido quando ela está chorando, está com saudade, enfim, está sofrendo? Não, eu pessoalmente acho que não, porque se você está com esse sentimento de saudade, saudade significa lembrança, falta de alguma coisa de que a gente gosta. Gostar de alguém, amar alguém, não pode ser considerado um sentimento ruim que vai prejudicar. Eu acho que quando a pessoa extrapola um pouco, fica se lembrando de uma pessoa que faleceu, mas com uma espécie assim de insistência muito grosseira, de obsessão, de não pensa naquilo. Não, se você está vivendo a sua vida naturalmente e eventualmente, durante certos momentos, você se lembra da pessoa com saudade e até chora, eu não acho nada demais, eu acho que isso é um natural, você está agindo como uma pessoa normal. Não vejo que a pessoa lá vai ser prejudicada, eu acho até o contrário. Se a sua lembrança é amorosa, só vai fazer bem, os espíritos que puderem levar a ele seu sentimento, vão levar a um sentimento bom. Dentro da minha lógica é assim que eu penso. Perfeito. O Joma, a Jaqueline lá de Nova Iguaçu, ela dizia que eu sou filha adotiva e minha família é muito conflituosa. Eles estão sempre brigando, brigando entre si, xingamentos, ofensas e às vezes ficam até um tempo de mal, sem falar com ninguém. Eu me afastei deles, pois estava ficando doente em presenciar tais situações. Faço culto no lar e sempre peço por eles. E agora só nos encontramos quando é inevitável. Ela pergunta, o que devo fazer para curar, ela bota a aspas na palavra, para curar a minha família? Porque eu acho que essa família está doente. A Jaqueline, o que ela pode fazer para curar a família dela lá? Primeiro, se você me permite, eu só queria dar uma ideia naquela pergunta anterior. Ah, sim. A questão de chorar, eu tenho um livro que ainda não foi editado, mas eu falo sobre isso. Triste é quando chega a saudade. A gente se apega com aquela vontade e lembra que sabe chorar. Então chorar é muito bom. Agora, sem revolta, sem reivindicinação, como o Antônio bem afirmou, é muito importante. Agora, quanto a nossa companhia, você está fazendo tudo certo no sentido da presta, no sentido do culto do lar. Mas afastar-se em definitivo não é uma boa medida, com certeza. Você não pode fugir de um problema que cabe a você também. Ela pertence à parentela familiar. Ela pode anuir sempre a ser a miúde, mas de vez em quando é necessário que ela mantenha uma vigilância, não só de longe, como até de perto. Então, na medida que ela pede, através das orações, através do culto do lar, para esse familiar, e se aproxima deles com carinho, não reprimindo a atitude dele, porque também não adianta reprimir, nesse caso é o silêncio. Ela chega lá no lar, senta na oportuna, estão falando, estão em algazarra, ela fala em silêncio, está orando em silêncio. Talvez no primeiro dia não dê um resultado, mas com o tempo o silêncio tem uma penetração incrível. A prece tem uma penetração incrível. Agora, ela não pode disputar com eles o falatório. Não pode, não pode. Entrar na algazarra, não pode. Mas se ela permanecer em silêncio, orar, e se tiver alguma coisa para fazer em casa, ela faça. A mãe deixou a louça, vai lá, lava a louça. Enquanto ela vai lá, pai nosso, está no céu. Eu estou dizendo que eu faço isso no ônibus. Estou vendo o ônibus, não custa nada. Então, é muito importante você manter. Quando Jesus diz assim, vigiar para que não entre a oração, é você manter esse estado de oração em qualquer lugar. Então, o erro foi se afastar. Não deve se afastar. Perfeito. Ô Débora, lembrando que você não pode curar aquele que não quer ser curado. Nós não podemos impor ao outro nem a cura. Porque Deus não nos impõe isso. Então, Deus respeita a nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio. Inclusive, de fazer bobagem. Então, a gente precisa respeitar também o direito do outro. Diga, Antônio. Não, o Djalma falou perfeitamente o que tem que ser feito. Porque ela tem que imaginar que se todos são de um jeito, ela é de um jeito diferente, não é por acaso isso. Não está por acaso ali, né? Então, ela possivelmente é o ponto de apoio dos amigos espirituais daquela família que estão ali tentando dar um jeito, que só eles é que podem ajudar mais. Precisa de alguém para auxiliar. Precisa de um ponto para se apoiar. Esse ponto deve ser ela. Então, fazer como você disse, Djalma. Ela não ficar respondendo. Na hora que está a confusão, ela para, fica calada, pensa em Deus, reza. Se tiver que se afastar de um cômodo, passar para outro, vai, fica sozinha, pôs volta. E, principalmente, dar o exemplo dela. Porque se ela fizer igual, eles acham que aquilo é o normal. Eles têm que estranhar. Você não responde, você não fala nada. É, tudo bem. Estou na minha. E vai tocando. Os espíritos precisam da presença dela até para fazer o trabalho. Perfeito. A Débora Lá de Duque de Caxias. Gostaria de saber se assistindo filmes de terror ou similares, trazemos para dentro do nosso lar espíritos malignos. Já ouvi dizer isso. E, por umas pessoas de outras religiões, já me falaram isso. Será isso verdade? Ô, Débora, eu só substituiria aqui o adjetivo. Você botou maligno. Eu diria espíritos ainda inferiores, ignorantes, mas que traz, com toda certeza, Débora. Até porque, se você está vendo um filme de terror, é porque você gosta disso. Você está sintonizado com isso. Como lembrou o Djalma aqui anteriormente. O que atrai é o pensamento. É o sentimento. Então, claro, se você está pensando nisso, eles vão sentar aí do seu lado aí, Débora. Só falta pegar o saquinho de pipoca para comer pipoca junto com você. Mas, vamos estar com você? Com toda certeza. Nós atraímos por afinidade. Então, os espíritos que chegam a mim, vêm porque eu gosto de determinada coisa. Eu costumo brincar aqui, em alguns lugares que às vezes eu falo. Um espírito fumante nunca vai se aproximar de mim. Porque eu não gosto de cigarro. Aquele cheiro me faz mal, me dá alergia, eu espirro, que ele me faz mal danado. Então, qualquer espírito que queira fumar, não vai se aproximar de mim. Ele vai olhar os meus defeitos, as minhas dificuldades. É por esse aspecto que eles vão se aproximar de mim. Tá bom, Débora? Um grande abraço para você. Mas, Valdani, eu acho que a... Não só ela, mas a gente, todos ficam numa situação complicada. Porque isso que você falou é verdade. Lógico, se você está vendo um filme de terror ou lá o que seja, vão se aproximar de algumas outras pessoas que gostam. Sim, claro. Desencarnadas. Mas, veja bem. Então, nós também vamos ter que nos policiar muito. Porque, por exemplo, você vai assistir um filme do Hitchcock. Aquele filme... Psicose. Por exemplo. É um filme espetacular. Uma história muito bacana. Mas tem uma cena dantesca. Mas tem uma cena terrível. É um filme de terror. Agora, eu não posso me privar de ver um filme clássico desse bom. Porque eu sei que espíritos que gostam de desfaquear os outros vão querer ver. Então, cabe a mim... Ficar lá no banheiro com a faquinha. Não, cabe a mim conviver com essas situações tristes. Assim como você tem que conviver com quem fuma. Você não fala comigo? Sim, claro. Você antes não abertou o mundo do pulmão, você não fala. Não, eu saio daqui. Não, você vai ter que ficar. Então, nós temos que aprender a... Mesmo que tenha que assistir uma coisa dessa. Mesmo que tenha que ir para um ambiente complicado. Porque o Cristo veio para aqui para um ambiente mais complicado que o nosso. Senão, Ele não vinha. Ele veio por quê? A gente só faz o que não deve. Então, nós temos que nos esforçar. Eu sei que isso é difícil para nós. Para todos nós. Eu todos. Conviver com essas situações sem se deixar influenciar pela situação. Senão, eu vou ter que botar uma censura tal forte em mim, que eu vou acabar não assistindo mais nada. Porque cada hora eu vou descobrir uma coisa que pode atrair um espírito indesejado. E qualquer tipo de assunto. Não vou ler mais um conto erótico. Não vou ler um filme que tem uma cena de guerra. Uma moção de coisas eu vou evitar. Mas a atração é real. Isso existe. Mas claro que ela existe. E nós temos que conviver com ela. Saber lidar com ela. Essa é a grande dificuldade. Até coisas pequenas. Se você falar muito em doença, você acaba doecendo. Então, essa que é a dificuldade nossa. Eu nunca vou conseguir me abster de estar envolvido nisso. Então, eu tenho que aprender a conviver com isso e me defender disso. Eu hoje, pela manhã... Essa que é a grande dificuldade que eu tenho. Só um exemplozinho bom. Levantou de barra quatro horas. Já vi que não ia dormir mais. Levantei, fui lá no rádio, que fica logo na camiseira, assim, no pé da cama. E coloquei um CD de Strauss. Passei de quatro a seis. Fechei a porta para não perturbar a mulher que dorme no quarto. Então, passei ouvindo isso. Eu não dormi mais. Mas que gostoso. Se a pessoa for ver um filme de terror nessa hora da manhã, aí eu começo o dia mal. Pode brincadeira. Principalmente aquele daquele de mascarado. Tem que buraco no rosto. É, o que o Antônio está dizendo aqui, né? A gente tem que ter cuidado. É claro que existe também a intenção. Por que que eu estou vendo aquilo? Quando eu vou ver um filme de Hitchcock, pelo menos, quando eu vejo um filme desse, eu fico olhando com o olho de psicólogo. Fico olhando o que aquela pessoa tem. Que dificuldade. Que doença. A sagacidade de nem tirar daquela cena alguma coisa é importante. Eu estou analisando aquilo. Agora, é claro que eu tenho que estar consciente de que eu estou fazendo aquilo, mas que eu posso estar acompanhado de amigos espirituais que também podem me perturbar. E aí, fora dali, eu vou ter que me vigiar ainda mais, com toda essa certeza. Como disse o Cristo, eu venci o mundo. Ou seja, você vive no mundo e tem que vencer o mundo. Você não tem que ir para a lua para viver bem. Só para encerrar, vamos deixar claro. Filmes de terror e de sensualidade atrás. Não tem dúvida. Tudo atrás. Tudo atrás. Nas trevas. É ruim mesmo. Não é uma coisa boa, não. A Deise, da Ilha do Governador, faz aqui umas observações que são muito coerentes, Deise. Mas, é preciso algum esclarecimento a respeito. Ela diz que não vai... Leio o livro espírita, ouço a rádio, vejo peças, vou ao congresso. Tudo muito bonito. Mas, tenho me decepcionado. Vejo muita pregação e as pessoas não praticam. Pessoas espíritas, palestrantes e autores de livros e tratando os outros mal. Por favor, não estou generalizando. É claro, Deise, que você não está generalizando e entendemos. E aí, Deise, eu costumo dizer que o centro espírita é um grande hospital. Todos os espíritos que estão ali são pessoas adoecidas. Elas estão fazendo um esforço danado, me permita aqui a expressão, para se melhorar. E é natural que a gente ainda cometa deslizes, cometa erros. O que nós precisamos, Deise, quando se fala lá do autoconhecimento, é perceber as nossas dificuldades. Ih, errei aqui. Então, eu vou me esforçar para não errar de novo. Mas, que nós vamos encontrar isso, Deise, não é na casa espírita. É em qualquer lugar onde existir ser humano. Vai sempre encontrar essas dificuldades. Seria, né, guardadas as devidas proporções, é você encontrar um pneumologista fumando. Ele sabe que aquilo dá câncer, mas ele fuma. Então, é dificuldade dele ainda. É, eu estou falando pneumologista, que é aquele mais específico. As dificuldades de cada um, Deise, nós temos enorme dificuldade, todos nós. Nós habitamos um planeta de expiação e provas. Então, os espíritos que habitam aqui, são de expiação e provas. Então, estamos aqui para ser provados. Não vamos passar em todas as provas. Com certeza, pelo menos nessa encarnação, não vamos. E talvez nem nas próximas. A gente vai demorar algum tempo ainda para passar em todas as provas. Então, Deise, tenhamos mais paciência, mais compaixão desses companheiros, inclusive de mim, que ainda não faço tudo aquilo que prego, né? Acho que nós aqui, nenhum de nós três aqui faz tudo que prega, né? Dificilmente. E não conheço, Deise, ninguém que faça tudo que prega. Mas se esforça. João, uma coisa. Sim, Antônio. Já tem uns 20 anos que eu faço o programa Luz a Penumbra, né? Sim. E eu falo ali as coisas, dentro do meu conhecimento, acho que são certas, procuro pregar a coisa como deve ser feita, como nós devemos nos comportar, tudo direitinho. E eu canso de dizer lá, olha, vocês estão ouvindo eu falar isso aqui, mas tomara que a minha mulher não esteja ouvindo eu falar, porque quando chegar em casa, você ficou falando que tem que fazer isso, mas você não faz, hein? Eu canso de ouvir isso. Mas eu reconheço, a única coisa que eu peço, em nome das pessoas que escrevem, que falam sobre o Espiritismo, que procuram transmitir essas mensagens, você tem um pouco de consideração com elas pelo seguinte, delas você está tendo como ver que elas estudam, pregam e fazem diferente, porque elas têm coragem de se expor em público e correr no risco disso, de que pregam e erram. A grande maioria faz a mesma coisa, continua errando como todos, mas não tem o risco de pregar, não estão mostrando às pessoas que elas já sabem o que é o certo e o errado. Então não corre o risco de ser taxada, até de hipócrita. Eu canso de ouvir isso lá na mesa que eu dirijo, o Espírito chega lá e chama todo mundo de hipócrita. Vocês aqui falam tudo isso, mas eu sei muito bem quem são vocês. Eu falo, você sabe, eu também sei. Então aqui você pode falar o que quiser, mas aqui não tem hipócrita nem mentiroso. nós sabemos que não somos flor que se cheire, mas estamos tentando melhorar um pouquinho só o nosso perfume. Mas o cerno da questão é o seguinte, nós vemos nos outros aquilo que somos. O nosso próximo, o nosso interruptor é o espelho. Eu nem queria falar nisso para não entrar o psicólogo. Mas é, exatamente. Vemos nos outros aquilo que somos é um espelho para nós. Então ninguém está disposto a corrigir a si mesmo, está disposto a corrigir os outros. Só que eu já dizia isso com muita propriedade. E Jesus, que é o maior sábio de todos, afirmou, o reino de Deus não é externo, ele é interno. Ele está dentro de cada um. Então não cabe a você corrigir os outros. Cabe a você se corrigir. Porque vamos ver ao nosso lado, à nossa direita, à nossa frente, exemplos ruins. E vamos ver exemplos bons. Precisamos fazer escolhas certas. Jesus, quando escolheu os doze apóstolos, não escolheu doze Jesus iguais a ele. É, claro. Ele escolheu doze dos mais simples. E depois que Jesus se foi, eles continuaram pregando o evangelho. Não se transformaram em santos. E ainda hoje, se ele procurasse aqui, ou se ele procurar alguém perfeito aqui, não vai encontrar. Essa que é a verdade. Então ele aproveita de mim, do Valdemir, de você, e somos esforçados. Essa que é a verdade. Somos esforçados. Mas não somos santos. Só para fechar essa questão, Deise, lembrando aqui da carta de Paulo. Não vou lembrar qual carta, tá? Me desculpe. Mas ele diz lá, o bem que eu quero, esse eu ainda não faço. Aos romanos. Aos romanos. Mas o mal que eu não quero, esse eu ainda faço. É taxativo, né? Taxativo. Paulo, então a gente tem que ter cuidado. Porque não é o mal que está em mim, é o pecado que vive dentro de mim. Tem uma questão aqui de uma amiga que pediu para não se identificar. Olha, minha amiga, eu vou até, nem vou ler a sua questão, tá? Mas você sabe, enfim, do que eu vou falar, você vai saber, né? Você tem um pai com problemas auditivos e que desencarnou, não indo numa praia, enfim, você já conhece o resto da história, não vou contar. Eu só vou pedir a você, não acredite em qualquer coisa que fale para você. Eu acho que foi de uma imprudência sem tamanho, quando uma pessoa chega para você e diz que seu pai suicidou porque entrou na água. Isso é falta de respeito, é falta de caridade, é falta de amor. Com todo respeito, essa pessoa lá. Mas não entenda assim, eu não entendo assim. Ele não buscou a morte, nem inconscientemente, nem voluntariamente, pelo que você descreve aqui. Então, a pessoa que entra com água, altura do joelho e tem um problema e morre, se ela estivesse fora da água, também ia ter um problema e ia morrer. Então, não se preocupe, não sofra com isso, porque não acredito em suicídio do seu pai. Por favor, fique orando por ele, pense nele com carinho, ore por ele com certeza, mas ore também por essas pessoas que dão informações equivocadas. Essas pessoas precisam, eu acho que de mais prece do que o seu pai. Com toda certeza, uma pessoa que faz uma afirmativa dessa, ela está muito equivocada, muito adoecida e precisa da sua prece também. Tá bom, minha amiga? Um grande abraço para você. Eu nem vou pedir aos amigos aqui que comentem isso. Só um pedacinho, só um pedacinho. Quando você julga ou quando você faz um tipo de afirmação com essa, você não sabe quem é, mas sabe quem você é. E a Gilda lá de Duque de Caxias, diz que ela é muito impaciente, não tem paciência com ninguém e ela agora está com, ela tem 69 anos e está com marido de 88, ela não gosta, não tem paciência para ouvir nada. Gilda, está aí uma grande oportunidade, uma grande prova. Você encontrou agora uma pessoa que fala 24 horas por dia, quase que até dormindo, segundo você. Então, aproveite, use essa oportunidade para adquirir essa bendita virtude chamada paciência. A maior dela. É, a gente precisa de isso, a gente só vai aprender isso, Gilda, convivendo com pessoas como seu marido, senão você não vai aprender. Se você não tiver pessoas que tiram sua paciência, como é que você vai saber se você é paciente? Então, é preciso que você aprenda agora. Aproveite, você está muito jovem, né? Tem muito tempo para aprender ainda. Muito tempo para aprender. O Sócrates, no livro A República, já não foi o que escreveu, foi o Pratão, mas as ideias dele, ele diz o seguinte, quem adquire a paciência já pode iniciar em todas as outras virtudes, porque a paciência é a primeira. Com toda certeza. Bem, nós fechamos aqui o tempo, eu vou ficar devendo aqui a Cristiane lá de Campinas. Ô Cristiane, na semana que vem eu juro que começo respondendo pela sua pergunta, tá bem? Cristiane lá de Campinas, São Paulo, hoje nós fechamos aqui o tempo, agradecendo enormemente aqui a participação do Antônio e do Djalma. Não respondemos as pessoas do WhatsApp hoje, que não deu tempo. Na semana que vem a gente responde. Agradecendo também ao Cláudio e ao Caio, os nossos técnicos ali, obrigado. A Cheilinha no telefone. E a você que está aí do outro lado, no Brasil ou no mundo. Um grande abraço e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade apresentou Respondendo aos ouvintes. Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade. Seja você também um elo forte. Ligue e faça parte. Ligue e faça parte.